Você já viu um carrinho desse circulando por aí? É uma Chevrolet 1951, que o pessoal de cerveja artesanal teve a sacação de fazer dela, em 1951, chope, gelado, cerveja artesanal. E nessa série, nós vamos ver como que essa miniatura vai se transformar no chope 1951. Eu espero que agrade a vocês. Eu espero que agrade a vocês. Eu espero que agrade a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.